Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Economista e Sério Economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a semana de seis dias. É isso aí, você não escutou errado não, semana de seis dias, agora vai finalmente, estão fazendo a coisa certa. Eu vou dar a minha opinião também sobre a história da semana de seis dias de trabalho. Você vai entender direitinho como é que é esse movimento, quais são os outros movimentos, quem quer seis dias, quem quer quatro dias, o episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar você já sabe. Se inscreva aqui nessa plataforma e me diga nos comentários. E aí bichão, para você uma semana de trabalho tem que ter quatro, cinco ou seis dias de trabalho. Só tem essas três opções, não vem com outras coisas não, porra. Quatro, cinco ou seis dias de trabalho me diga aí nos comentários. Pois é galera, vamos falar sobre essa história de semana, de seis dias, quem inventou isso, quem está apoiando, por que o movimento começou e qual é o movimento contrário. A história é a seguinte, a Samsung está adotando a semana de seis dias de trabalho para executivos, tá? Não é para todo mundo ainda não. Então, segundo a Coreia Economic Daily, a medida foi tomada após principais unidades do grupo sul-coreano apresentarem desempenho abaixo do esperado em 2023. Então, em 2023, o lucro da Samsung caiu 35% no último trimestre. O resultado pode ter sido influenciado pelo desempenho abaixo do esperado na fabricação de chips, processadores para dispositivos móveis, televisores eletrodomésticos. E aqui eu não vou entrar naquela minha história de que, porra, não é possível que hoje, em 2024, ainda tem gente que use celular Samsung, celular Xiaomi. Eu não brigo mais com essa história de Android ou Apple. Cada um usa o que quiser. Mas, normalmente, depois que a pessoa vai evoluindo, começa a ganhar bem, estuda, tem uma faculdade, um MBA, ganha um salário razoável, ela vai para a Apple. Mas, calma, o papo aqui é o seguinte, a turma da Samsung viu o lucro cair em 2023 e a empresa colocou os principais executivos seis dias por semana trabalhando. Primeiro ponto, eu achei bacana começar de cima. Então, colocar a turma da fábrica para trabalhar, chão de fábrica, quem ganha menos, eu acho uma puta sacanagem. Quer começar a trabalho de seis dias? Coloca a turma que ganha bem, que decide. Hã? Você que vai trabalhar. Aí, é uma outra história. A empresa pode fazer isso? Na minha cabeça, pode. Óbvio que tem que ver a legislação sul-coreana. Aqui no Brasil, eu acho que eles não poderiam fazer. Tem que ver a escala, hora extra, se as pessoas iam concordar ou não. Mas, a Samsung adotou a semana de seis dias para os seus executivos. Ela está sozinha nisso? A princípio, sim. Mas, eu começo a ver um movimento de empresas maiores querendo que todo mundo volte para o escritório, trabalhe um pouco mais. Tanto que, recentemente, eu gravei um episódio aqui falando da Nike, onde o CEO da Nike achou um culpado para a desaceleração da marca, o trabalho remoto. Então, ele responsabilizou os dois anos e meio em que os funcionários ficaram em casa trabalhando pela falta de inovação do portfólio. E agora está correndo para recuperar o tempo perdido com todo mundo na empresa. Eu não vou aqui mostrar todas as empresas, Dell, tem uma série de empresas pedindo para todo mundo voltar, para todo mundo trabalhar na empresa. Então, o movimento que nós temos visto é o seguinte, sair do home office e ir para a empresa, no mínimo, três dias da semana. Algumas empresas não querem brigar com os seus funcionários, estão falando o seguinte, olha, você pode ficar em casa, mas só teremos promoções, que acho que, se eu não me engano, foi o caso da Dell, vocês podem me corrigir aqui, só teremos promoções se o sujeito trabalhar presencialmente. Então, você pode ficar em casa, mas você não será promovido. Aí, com o tempo, eu sei, realmente, acho que eles vão acabar tirando essas pessoas que estão ficando em casa. É até uma forma de você falar o seguinte, olha, você pode ficar em casa se quiser, se você quiser, você venha para a empresa. Depois de um ano ou dois, você vê quem veio, quem ficou em casa e aí você resolve. Pode ser isso, não estou dizendo. Mas, no caso da Samsung, ela já começou com seis dias, cara. Seis dias. Aqui no Brasil, o que eu acho? Que falta uma possibilidade de negociação entre as partes. Até para que você tenha dois, três empregos, se quiser. Então, o jovem quer trabalhar três dias na semana, quatro dias. Ele poderia fechar um contrato comigo, trabalhar na minha empresa quatro dias. Nos outros dias, um mês ele quer trabalhar, no outro mês não. Um contrato temporário. Então, eu costumo bater muito na tecla de que é uma idiotice a gente ficar brigando. Três dias, seis dias, oito dias, cinco dias, três dias, dois dias, uma hora, duas horas, home office, presencial. Caralho, a empresa faz o que ela quiser e você trabalha onde quiser. Aqui no Brasil, os deputados já estão com esqueminha. E olha só, tanto que avançou no Senado uma medida para redução da jornada de trabalho sem corte no salário. Aí eu acho muito complicado, você vai prejudicar as empresas. Então, o Congresso deve voltar a discutir a redução da jornada de trabalho sem corte no salário. Pô, eu contratei uma pessoa para trabalhar os cinco dias da semana, oito horas. Aí o Senado vota lá, olha, agora a pessoa pode trabalhar menos sem corte de salário. Pô, mas a minha produtividade vai cair. Aí eu vou me ferrar. Ah, mas você vai ter que contratar alguém. Tem empresa que já está quebrando agora, Pô, Casas Bahia quebrando. Quebrando não, pediu recuperação extrajudicial, americano de recuperação judicial, gol, recuperação judicial. Num cenário onde as empresas estão passando por problemas, você quer elevar o custo das empresas fora os impostos que aumentaram? Porra, você está de sacanagem. Qualquer pessoa sensata vai entender que isso não é possível. Algumas empresas estão testando a semana de quatro dias, mas porque elas decidiram fazer isso, inclusive saiu uma matéria esse ano dizendo que algumas dessas empresas que testaram essa semana de quatro dias notaram resultados positivos. Outras empresas vão testar. Ótimo. Cara, é sobre isso que eu estou falando. Quem tem que decidir é a empresa, é o funcionário, não é o governo. O governo deveria criar uma regra do seguinte. Vocês decidam. Ah, vai fazer um contrato, trabalha quem quiser, hora que quiser. Eu só quero ver o contrato, se as partes estão cumprindo. Se eu contratar o cara quatro dias na semana, ele só vier dois, eu quero poder demitir. Esse é que é o grande ponto. Se ele trabalhar os quatro dias, eu não pagar, disser que eu queria mais um, ele pode me processar falando, ó, não era o acordado, acordaram quatro dias. Esse cara está me sacaneando aqui, essa empresa, eu vou processar. Então, isso é que eu estou falando. Tem empresa que está fazendo e está gostando. Ótimo, cara. Agora, também, olha só, empresa de tecnologia adotou semana de quatro dias de trabalho, mas desistiu por queda na produtividade, quem poderia imaginar? Então, essa empresa que implantou o modelo em março de 2021, dois anos depois, quer dizer, um pouco menos dois anos depois, no final do ano passado, ela desistiu por falha no atendimento a clientes e uma produtividade menor. Tem gente fazendo quatro gostando, tem gente que fez quatro dias e não gostou. E é sobre isso, cara, cada um faz o que quiser. O Lula, recentemente, quer dizer, no final do ano passado, disse que o PIB iria crescer mais porque nós teríamos menos feriados. mas já criou o feriado. Então, é muito complicado, cara. No Brasil, o empresário ainda tem que lidar com isso. Agora, também, tem uma nova moda, a moda do chronoworking. É isso aí. Você nunca ouviu falar nisso, né? Que seria um trabalho 100% flexível, onde você trabalha a hora que você quiser. Isso é uma nova tendência e é um modelo que, teoricamente, permite que os profissionais escolham os horários de trabalho de acordo com a sua vontade. Cara, a gente olha tudo, tenta entender, mas, realmente, é bem complicado. Chronoworking. Eu vou trabalhar quando me der vontade. Eu tenho amigos que, se forem contratados no método chronoworking, não vão trabalhar nunca, não tem vontade nunca. Na verdade, a gente acaba não tendo quase vontade de trabalhar. Então, essas modinhas também cagam tudo, né? Que acaba caindo um peso nas costas de algumas gerações como a Z, como se todos fossem iguais. E, por falar em geração Z, olha só, a geração Z está chegando ao mercado de trabalho, exigindo redução da jornada e aumento do salário. E, justamente, esse comportamento tem feito os gestores modificarem as seleções, evitando a geração Z. Então, olha que problema. Eu tenho certeza absoluta que tem gente na geração Z olhando esse podcast pensando, cara, eu só queria uma oportunidade para trabalhar, mostrar o meu potencial, ter uma promoção, ganhar dinheiro. E tem gente na geração Z que não quer, que só quer chegar lá, uma boquinha, três dias na semana, chronoworking, o caralho e tal. Aí fica difícil. Então, minha opinião aqui, para dar minha opinião, dos quatro, cinco, seis dias, tá? Eu sou favorável ao básico dos cinco dias. Para trabalhar quatro ou seis, precisa de um acordo entre as partes muito bem feito, para que fique claro. Ah, eu quero trabalhar três dias. Acordo. Fechou? As duas partes estão de acordo? Eu vou contratar alguém para trabalhar sexta, sábado e domingo na minha empresa. Fazer postagem no meu Instagram e tudo mais. A pessoa está feliz, eu estou feliz. Qual o problema? A pessoa pode até ganhar mais um bônus, fez tudo direitinho. Agora, meu irmão, chronoworking... Deixa eu falar. Eu vou falar um palavrão e eu não falo palavrão no meu podcast. Então, é isso. Expliquei aqui as semanas, como vão funcionar, quem está querendo o quê. Antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui nessa rede e me diga nos comentários. Depois de tudo que eu falei, bichão, três opções. Você é favorável a uma semana de quatro, cinco ou seis dias de trabalho? Me diga aí nos comentários. Aí eu te vejo no próximo episódio. E aí